E aí E aí E aí E aí Vamos lá bola murcha E aí 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 Não consegui te ver Eu tava olhando mais pro lado de lá assim E aí Au Fala! Fora a porra! No gol! No gol! O que é que as bolas murchas? O que é que as bolas murchas? Meio! Agora! Segura! Segura! Meio! Mais! Toca! Duas! Aí! Que egoimha! Foi forte! Foi forte! Menino mais depois! Eu tenho mais tempo! Dois, três, isso daí! Fala! Vou ir para o meu fote! Fica lá mãe! Tá vindo? Ô Rafa! Ô! 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 Não! Falta! Quatro dias! Você vai lá? É a meia das feras já, hein? Segundo turno, primeiro, aí tem que trabalhar, safadão, né? Um trecho embaixo, deixa ele mandar pelo meio. Trecho embaixo. Valeu, Jacques. Pega essa bolinha aí, velho. Olha a minha fazenda. Peguei o frango. E aí Obrigado.